Exclusividade Tutucedeus Te falo tanta coisa Enquanto tento segurar a lágrima Que insiste em cair Entro no meu carro, abro o vidro E antes tiro embora Eu te digo olha aqui Ainda vou te esquecer Escreve aí Chego em casa, dou de cara Com só foto Uma ducha e um vinho pra acalmar E eu penso vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim Que eu volto É só você fazer assim Que eu volto Que eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmonta inteiro Até um simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Fraco demais para continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto é só você sorrir Que eu volto é só fazer assim Que eu volto Eu volto Chego em casa Chego em casa, dou de cara com só foto Uma ducha e um vinho pra acalmar E eu penso vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim Que eu volto É só você fazer assim Que eu volto O que eu volto O que eu volto é que eu te amo e falo na sua cara Se tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmonta inteiro Até um simples estalar de dedos Que eu volto Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Fraco demais para continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto é só você sorrir Que eu volto é só fazer assim Que eu volto Que eu volto é só fazer assim Que eu volto Que eu volto Que eu volto Que eu volto Não mudei de cidade Nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço O mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já virei Já virei Me apaixonei Perdidamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuvas Imaginando chuvas E arroz na igreja Não mudei de cidade nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou, vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já pirei, me apaixonei Veridamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente Imaginando chuvas Vai ser nossa cidade, nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente Imaginando chuvas e arroz na gente Têm uma igreja? Têm uma igreja? Têm uma igreja? Têm uma igreja? Que bom se você fosse como a lua Que aonde quer que esteja possa enxergar Ou quem sabe fosse como o sol Que me aquece o peito aonde quer que eu vá Teu beijo poderia ser o infinito E ainda mais bonito e nunca se acabar A tua beleza é como a das estrelas Só que permanece quando a noite vai Me deixa mesmo a tristeza Vou saber que não és minha Que não te posso alcançar E vem a chuva, molha o meu rosto Provo do mel, me lembro do seu gosto Olho da janela, vejo o jardim Vou na praia, tarde cai que maravilha O vento traz o teu perfume de baunilha É como se o mar quebrasse só